Olá, eu sou o Douglas e vamos ver como você faz para ativar ou desativar o brilho automático da tela. Se você não quer que ela fique oscilando o brilho automaticamente, vou te mostrar então como desativar esta opção e também se você quiser, você pode ativar esta opção também. No caso aqui, você vai clicar em ajustes, em seguida aqui na barra lateral esquerda, muitas pessoas acham que é aqui em telebrilho, mas não, é aqui em acessibilidade. Você clica em acessibilidade, em seguida tela e tamanho do texto e aqui embaixo, na última opção, nós temos brilho automático. A desativação do brilho automático pode afetar a vida útil da bateria e desempenho da tela a longo prazo. Por exemplo, se você desativar o brilho automático, vou desativar, e você deixar aqui no brilho máximo, ele vai gastar mais energia. É isso que ele quer dizer, tá? Então, no caso, o brilho automático, às vezes ele reduz bastante o brilho para economizar energia, mas às vezes a gente quer um brilho, no caso, um brilho que fique estável, então você pode desativar a opção dessa oscilação de brilho automático, tá? Então é desta forma que você ativa ou desativa o brilho automático da tela aqui do seu iPad. Tchau, tchau, tchau.